E o cara branco, ele não tem noção do perigo. Eu tô com esse brother na praça, tudo que eu menos esperava que ele ia tirar da mochila era o que ele tirou. A gente conversando na praça, a causa de tal, ele, olha aí, Jorna, eu tô com cinco tipos de maconha. Eu falei, a quantidade junta tudo. Dá pra gente passar no Datena, se juntar tudo? Assim, só, se pegar nós, só pra gente saber. Aí ele, não, rapaz, fica na sopa, o que eu tenho aqui não prende a gente não. Chegou dentro da mochila, puxou uma balança de precisão. Eu falei, rapaz, o melhor é a desculpa dele. Opa, se os homens chegarem aqui, a gente diz que isso aqui é pra pesar o whey protein. Falei, meu irmão, você já tentou explicar pro sargento da rota, que tem dois macoeiros, com a balança de precisão aí pra usar o whey protein. Irmão, só a balança é 15 anos pra mim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.